Não sei por que, ou sei se foi Meu mundo ficou tão vazio Por que você me abandonou E agora tudo está tão frio Nada mais tem o mesmo sentido Nada mais tem o mesmo valor Nenhum beijo me provoca arrepio Sua ausência me dá pavor Tenho medo de encarar o mundo Tenho medo de não suportar Tenho medo, eu morro de medo De me perder e não te encontrar Cadê o meu colo que quando eu choro me acolhe? Cadê o meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê o meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê o meu colo que quando eu choro me acolhe? Tenho medo, eu morro de medo Cadê o meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê o meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê o meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê o meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê o meu colo que quando eu choro me acolhe? Cadê o meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê o meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê o meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê o meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê o meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê o meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê o meu amor que quando eu sinto dor me socorre? Cadê o meu amor que quando eu sinto dor me socorre?